Jovens são os mais atingidos pela escalada da violência, sabia disso? Metade dos assassinados são pessoas entre 15 e 29 anos. Eu já falei disso aqui no programa Ronda da Cidade. Vamos voltar à grande vitória? Juliana Morgado tem outras informações. A nova edição do Atlas deste ano ressalta que a violência é a principal causa de morte dos jovens no Brasil. Em 2021, do total de assassinatos, mais da metade foram jovens entre 13 e 29 anos. O estudo foi divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a partir de dados coletados pelo Ministério da Saúde. O Ciatas traz informações importantes que nos trazem um índice de violência muito acentuado. E esses números são importantes para justamente a gente aplicar as políticas públicas, para a gente saber onde a gente vai investir, de que forma a gente vai investir, em que lugar a gente vai investir. E mais, quem é a população que está sendo mais vítima dessa violência? Esse Atlas mostra, inclusive, uma faixa etária muito importante, que se expõe mais. São jovens e adolescentes que estão nessa faixa etária, que estão sendo alcançados por essa violência. Então, esse número é importante, é bem-vindo, para a gente ter a aplicação de política pública correta, para tentar diminuir esse alto índice de violência no nosso país e, especialmente, no nosso Estado. Segundo esse professor de processo penal, nessa faixa etária, a maior parte das vítimas são homens. São, em sua maioria, homens. Essa idade, ela mostra e demonstra que esse jovem, esse adolescente, ele é mais vulnerável a esse ataque, quer dizer, porque ele se expõe mais, ele está mais na rua, ele sai mais. O jovem e o adolescente, ele sente a necessidade de pertencimento, de fazer parte de um grupo. E, às vezes, isso faz com que ele fique mais suscetível a ataque, que ele saia mais, que ele se exponha mais e, consequentemente, que ele seja vítima dessa violência tão acentuada que tem no nosso país e também no nosso Estado. Segundo o IPEA, houve aumento das mortes dos chamados grupos politicamente minoritários, mulheres, negros, indígenas e comunidade LGBTQIA+. Em 2021, 79% das mortes foram de negros. Em 10 anos, mais de 49 mil mulheres foram assassinadas, sendo 4.600 só em 2021. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública, o Espírito Santo apresenta, de 2019 a 2022, os melhores resultados em redução de homicídios desde 1996. A CESP ressalta ainda que, neste ano, até o mês passado, dados apontam uma redução também de mortes violentas. Além disso, destaca que o programa Estado Presente tem atuado e preza pela parte social e preservação de vidas, com a criação de oportunidades para jovens que habitam em áreas de vulnerabilidade social. Ainda de acordo com o advogado e professor, o investimento em tecnologia é uma alternativa para combater os índices. O resultado positivo que o Estado tem para diminuir o índice de violência é investimento em tecnologia. É ele antecipar as ações do tráfico, ele antecipar as ações desses traficantes, é ele evitar que a droga chegue. Então, tudo investir em tecnologia, investir em possibilidade dessa droga chegar, investir em possibilidade do armamento chegar. Então, o grande foco do Estado é investimento em tecnologia para ele diminuir o índice de violência. Muito bem, é isso aí. Obrigado. Obrigado.